Eu acho que não sei o que cair, né? É só o Luciani falar assim, ó, pode, pode fazer isso aí, que não vai ficar ruim. Mas homem, eu já falei, homem. Falta uma mão pra janela. Eu já falei, homem. Não, não vai fazer não. Mas homem, na hora. Eu não conheço os tircos, mas já deu pra ver que o palhaço aqui é você, ó. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Feliz dia dos pais, aí o... O João já deu feliz dia dos pais pujando assim, ó. Vou dar meu presente de noite, né, Teu? Aquele presente, né, Joãozinho? Aquele presente. Vai ser um caldo de bico. Agora tu vai decorar, João. Ainda tem que trabalhar no jogo, né, João? Tá, tu me perdoa? Agora eu tô dormindo, a gente trabalha, né? Eu também. É, Cleber, verdade. A gente, a gente... Caralho, o legalizado ficou muito picante. Se eu falar que o Cleber ergueu uma parede nesse diabo aí... Aham, não, não, daí não. Ele fez muito ainda. Aham, aham, claro, aham. No Senin? Pra Senin? Verdade, Teu. Aham, 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 foi, foi, sim. O único negócio que o Logo fez... Foi, 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 claro. Foi, encher o saco, passaporte de circo e... Mas tu não conhece, João? E matar o... e matar o anão quando tava com o treino de XP. A verdade. Hoje o que eu só toquei uma flecha pra cima e caí em cima. Ah, sempre pra cima, né? Aham, sempre. Pelo que eu saiba, cabeçudo aqui, sou eu, homem. Hein? Nossa fã que teve, ó. Esse dia doente, né? Acabou a pele. Eu queria te ver. Não me engano... Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí